Nossa, vamos passar hein, eu acho que vai dar tempo mano, vai dar tempo, vambora Aí, passou? Passou mano, passou, tamo junto rapaziada, que doideira mano E salve salve galera, Michael Soft na área, trazendo pra vocês um jogo mano, diferente aqui no canal Que é o Need for Speed The Room mano, e nós vamos iniciar uma carreira com ele, eu espero muito que vocês gostem Eu vou tá jogando com o meu G27, tem muito tempo que eu não jogo com ele no canal Então mano, já para tudo que você tá fazendo mano, se inscreve no canal, deixa aquele like maroto, aquele joinha aí E vambora mano, eu quero, vou iniciar no difícil, o que vocês acham? Vamos fazer uma iniciação no difícil, porque aí o bagulho vai ser louco mesmo, vocês tão ligados né mano? Então vambora, se vocês gostaram de eu colocar aqui difícil, já coloca a hashtag difícil e vambora Tenho certeza que desejo começar essa história, com os dados anteriores serão perdidos, beleza, vambora mano Eu vou mover aqui mano, a história é muito bacana, a história é muito top É, Jack Roke aí ó, já é um piloto, um dos melhores, por causa de sua petulância e arrogância contra aí uma dívida que não pode pagar A máfia, Pararaparoro, contatou alguma coisa né mano? Vamos aqui dar uma olhada, porque o negócio vai ser louco mano, eu tô aqui muito ansioso para esse jogo E eu acho que no começo aqui a gente vai ter que usar manete, porque tem uma interação diferente né, no início Ó, a gente já tá vendo aquele carreira 4S aqui, zangado mano, bonitaço Uma produção da Black Box Ô velho, eu tava doido querendo jogar um Need for Speed pra gente fazer o aquecimento aí pro Payback E eu escolhi o Deron pelo fato de ser 1080p né mano, ter um gráfico muito bonito E a história muito boa também né manos Eu não sei como é que vai ser a jogabilidade, vou tentar tá fazendo aqui do melhor maneira possível E o cara tá cortado mano, ó que viagem Ô louco tiozão Vambora mano, acorda aí tio Acorda aí que o bagulho vai ser frenético mano Vamos ver aí o que vai acontecer Acordou? Jesus mano O cara tá com a dívida aí né mano O cara tá com a dívida E os caras tão querendo matar ele Ele tá todo cortado No mínimo a gente já tomou um sacode né A gente já tomou um sacode ai 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 E ixi mano E tamo preso Tamo preso no volante Com o Silver Tape né E ó o Porsche ali em cima Eita Nós estamos num ferro velho Do Car Mechanic No Car Mechanic Simulator galera Nós estamos num ferro velho do Car Desmanche Vamos lá Eita mano, vai colocar nós na prensa mano Vai morrer Meu Deus do céu O que que nós vai fazer aqui mano Meu Jesus Toma conta E tem gente aí ó Descendo a gente Eita mano Olha mano o interior desse Porsche Que lindo velho Vamos lá E a gente já caiu Caiu com as mãos presas E os caras tão querendo matar nós Com o Porsche e tudo Viu tio Olha os mafiosos ai Cabuloso Nossa mano Que viagem velho Ó Véi tremeu foi tudo Tremeu o volante aqui Tremeu o manete Tremeu foi tudo aqui mano Que doideira velho Ó Eita mano Ó perto o X Perto o X E pra escapar do carro Gente O B agora Ó que doideira mano O B de novo Beleza Aperta o X Pra quebrar o vidro em cima Vambora meu filho Senão vai morrer Nós tudo aqui Vai sai Sai do carro Sai do carro Eita mano B Aperta o B meu filho Pra levantar Senão vai esmagar Nós tudo hein Nossa mano Conseguimos sair a tempo Galera Galera Iniciamos no difícil E se eu perder Alguma coisa aqui Cês não Cês não liga não Beleza Ó Achamos um áudiozinho ali ó Tem um áudiozinho Show Que diabos é esse Ele saiu do carro Peguem-nos Eita mano Agora o bagulho vai ficar louco Aqui pro nosso lado hein Tiozão Vambora mano Que acelera Vamos acelerar Eita Já estão com o RS aqui Zangado Vamos jogar a segunda nele aqui Daquele modelo Ele anda pouquinho né mano Mas vambora Estamos escapando do ferro velho Estamos escapando Eita mano E o escape da máfia também A máfia tá do lado mano A máfia tá do lado Tiozão Eita eu já bati e foi feio Eu já bati e foi feio Nossa senhora Eu já bati e foi feio ali mano Vamos acelerar isso aqui É mano É como um jogo é arcade galera É totalmente diferente Do que a gente já pensou Do que a gente joga Entendeu O jogo é bem arcade mesmo Eita mano Os cara tá pipocando Nói Tiozão Os cara tá pipocando mano Corre 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 Eita mano Vambora Tem nitro Tem nitro Mas tem nitro Tá bom Vambora mano Nossa A jogabilidade é É diferente mano Nossa O cara bateu em nós Daqui Foi daquele modelo Vambora Nossa senhora E a manete tá aqui Doidinha Nossa mano Eu tô batendo em tudo Eita A gente vai perder Vai perder o busão Já perdemos um mano Já perdemos um aqui E foi feio Foi feio Muito lento mano Muito lento Vamos tentar de novo galera Retrocedendo para o último ponto de controle Deixa eu dar uma esquentada aqui galera Porque Vamos dar uma esquentada aqui né galera A gente deu aquela esquentada E já tomamos pra dentro mano Vamos dar aquela acelerada marota Joga a quarta rapidão Dois palitos E vamos que vamos com tudo rapaziada Pode deixar a peteca cair não mano Pode deixar a peteca cair não Ixi os caras tá do lado mano Os caras tá na bota Eu tô tentando fazer umas reduzidas loucas aqui mano Só que eu esqueço que isso aqui não é simulação galera Nossa Vamos passar hein Eu acho que vai dar tempo mano Vai dar tempo Vambora Aí passou Passou mano Passou Tamo junto rapaziada Que doideira mano Passamos da máfia rapaziada Pela segunda vez consecutiva Nós vamos tá jogando no difícil Até a gente conseguir fazer alguma coisa Ó Sam Raper A história de Sam remota Passada no passado E eu não consegui ler né mano Tipo assim Muito rápido Vamos lá Ó O cara tá chegando no açougue né Pelo que eu tô vendo Eita mano Rapaz E adrenalina demais gente Esse jogo Sentou na mesa Beleza Vai trocar a ideia com a tia Oita Será que tem como pular mano Eu acho que não tem como pular galera Mas é bom que vocês ficam sabendo da história também Vamos lá Dizem que você cometeu um erro Jack Jack Bom Quem não arrisca não petisca Não é mesmo Sam Do nosso bairro não Claro E eu acho que ela morou junto com o cara hein mano Sei não Você sabe que eu posso te ajudar com isso E o que devo fazer O que você faz de melhor O que você faz de melhor do que ninguém É o doidinho passando ali mano Cara de De marginal Decida se sim Ou não Uai eu nem sei que trampo que é tia Como é que eu vou Você sabia a resposta antes mesmo de eu entrar aqui pela porta Eita mano Trem cabuloso hein Até nem eu sei o que que é gente Nem eu sei A corrida de São Francisco a Nova York Com os melhores pilotos reunidos Ó mano Vai ser um dos melhores pilotos reunidos tiozão Se você ganhar Eu cuido desse problema teu Eu te dou Uma parte de 10% 10% Calma aí 10% Tia A gente vai ganhar um negócio Vocês vão dar Você vai dar 10% Só pra não levar nossa cara do trampo O prêmio é de 25 milhões Faça as contas É mano 10% dá 2 milhões e 500 mil né velho Dá o dinheiro Depois de você Vamos lá Beleza A tia Tá com uma maleta na mão Ela vai colocar no elevador Pelo que eu tô vendo Colocou Elevador subiu Pô desceu Subiu né Beleza Ó mano Que história louca velho Eu já tinha jogado esse jogo Mas não tinha lembrado muito a história não Sabe E hoje eu tô jogando difícil no volante Galera Lembrando disso hein Ó Chegou um tablet aqui pra gente Ela vai passar o tablet Isso irá nos manter conectados Agora temos que conseguir um carro Carros eu tenho de sobra Eita O cara é O cara tem carro hein mano Need for speed Derrum Mano Derrum Eu não sei o nome direito Se vocês Só vocês me corrigirem Mano O embarcador Galera Chegamos na garagem do Candango Será que Que carro que vai ter aqui pra nós Manos Que carro que vai ter pra gente aqui Eu tô doido querendo descobrir Nossa Eu vi um GT500 ali Aquilo ali é um Nissan Um AM3 Galera Temos pra escolher M3 GTS Temos um 240Z Da Nissan Temos um Shelby GT500 Cobra Né Um Mustang GT500 Cobra Classe Mustel Camaro não funciona Tá desbloqueado ainda E temos também um Porsche Eu não sei que Porsche é esse Não sei que Porsche é esse É um 911 Carreira S 911 Carreira S É Se for parar pra analisar 306 km de velocidade máxima 306 303 Só que esse aqui pega 4 segundos Né mano Zero a 100 4,5 segundos Manos Eu vou deixar pra vocês decidirem Qual vai ser o nosso carro Se vai ser a BM Se vai ser o 240Z Ou se vai ser o nosso Ford GT500 Beleza Vou deixar nos comentários aí O melhor comentário Os comentários maiores Que tiverem relacionados ao carro Vai ser o carro que eu vou escolher E detalhe Se você gostou da série Mano Bora bater uma metinha aí De mil likes Bora bater uma série De uma Mil likezinha aí A gente já consegue Continuar Nossa Nossa carreira aqui Beleza Espero muito que vocês tenham gostado Mano É muito top Agora qual carro a gente vai escolher Manos Que doideira Tô muito afim de jogar o jogo Então Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar aquele like maroto E tamo junto Rapaziada É nóis Tchau 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 Obrigado.